Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Na madrugada dessa quarta-feira, a Brigada Militar abordou um indivíduo carregando objetos possivelmente oriundos de furto. Ele estava trafegando pela rua quando foi avistado pela guarnição. O homem foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento de Camacuã, mas foi liberado por não haver vítima identificada no caso. Já na manhã dessa quarta-feira, Vitor Bonenbergs, o bosque de 22 anos, foragido do sistema prisional, foi recapturado pela Brigada Militar em TAPES. Os policiais montaram uma barreira em frente ao pelotão na Avenida Cisbrasil e pararam o ônibus da linha TAPES-Porto Alegre, em que o foragido tentava deixar a cidade. Vitor será encaminhado para o presídio estadual de Camacuã e ficará à disposição da justiça. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto